Oi menina, oi menino, hoje eu trouxe aqui para o canal um especialista que vai te ajudar com dicas especiais sobre MDF É o Lucas Martins do canal Aprender e Construir Você quer aprender mais sobre isso? Então fique comigo, eu sou Tina Leon e este é o canal Tina Ensinando Então eu quero conversar com o meu amigo, o Lucas Martins, eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouco sobre o MDF Olá, eu sou o Lucas Martins, como a Tina já apresentou, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei Na verdade eu sou especialista em móveis planejados, utilizo o MDF na fabricação de móveis planejados Mas também eu ensino pessoas a partir de casa, do zero, a fabricar móveis planejados sem ter um maquinário grande para isso Apenas com ferramentas manuais, então a satisfação está aqui, poder ajudar com algumas perguntas, né Tina? Sim, sim, é interessante a gente aprender sobre MDF porque no mercado existem cores diferentes de MDF, existem espessuras diferentes E foi justamente pensando sobre essas questões que eu convidei o Lucas para vir conversar conosco Então por exemplo, aqui eu tenho caixas, quando a gente fala em espessura, nós estamos nos referindo a isso aqui do MDF Então nós temos vários MDF no mercado e espessuras diferentes Às vezes você pode se deparar com uma caixa dessa e essa, essa daqui pode custar 4 reais e essa aqui custa 10 Qual que você vai escolher? Eu vou acertar, você vai escolher a de 4 reais, né? Então agora eu vou perguntar para a Lucas se tem diferença de um MDF para outro Como a Tina mencionou, tem diferentes espessuras de MDF no mercado As mais comuns, que geralmente a gente tem acesso, é o MDF de 3mm, MDF de 6mm, de 9, 12, 15, 18, 25 E os mais usuais são esses, tá? Para artesanato, que é o caso de vocês, geralmente é utilizado entre 3 e 9mm Esse aqui é o 3? Esse é o de 3mm E um detalhe importante também, Tina, que você mostrando essa caixa eu pude perceber Como vocês trabalham com artesanato, eu acredito que o capricho, o detalhe, faz a diferença ali no trabalho, né? Então preze sempre por utilizar caixas, né? Essas caixinhas de MDF em que as uniões delas são feitas em 45 graus Então essas duas peças aqui, elas são cortadas em 45 graus Então quando é feita a união, você não consegue ver a emenda O que pode acontecer é você pegar uma peça de MDF que ela é montada desse jeito, assim Uma sobre a outra Então esse acabamento aqui, essa junção, ela não fica tão legal Não preze por isso Vai ser mais difícil descolar também essa peça, né? Quando ela não tem 45 graus Isso Ela é mais difícil e também, na verdade, a fabricação dela é mais rápida, é mais prática Então algumas pessoas, elas trabalham com ela porque acaba sendo mais barato aquilo que você mencionou do preço Tem essa diferença, porque é uma mão de obra diferente, mas o acabamento dela vai ficar diferente também Então fica de olho, porque às vezes o barato pode sair caro, né? Então já aprendemos sobre espessuras diferentes de MDF Por exemplo, nós já estamos acostumados Então pra colocar uma ferragem, esse tipo de MDF, ele vai dar mais segurança Pra você colocar uma ferragem do que essa? Essa aqui não suporta nenhum parafuso, é isso? Então só pra ficar frisado pro pessoal Sempre que você for utilizar uma ferragem como essa aqui, uma dobradiça, né? Ou uma dobradiça, ou um fecho que você precise parafusar No mínimo, utilize o MDF de 6 milímetros Você pode utilizar o de 6, pode utilizar o de 9, mas no mínimo 6 milímetros Pra que a sua ferragem, ela tenha ancoragem suficiente pra poder, com o tempo, não soltar com facilidade Se você prender uma ferragem dessa, num de 3 milímetros, ela vai segurar? Ela vai, só que o parafuso, ele pode atravessar pro outro lado E aí com o tempo também ele perde a resistência e acaba soltando essa sua tampa, né? Por conta da ferragem Agora Lucas, eu percebo que no mercado existem MDFs com tonalidades diferentes Por exemplo, eu tenho esse MDF mais escuro e tem esses aqui que são mais claros Tem uma diferença na hora de comprar, de escolher? Qual é a super dica que você dá pra gente? A super dica? Eu prezo sempre, como eu falei na fabricação dos móveis planejados Eu prezo sempre por MDF que são mais escuros, né? É um tom mais marrom Por quê? O MDF, não sei se todos conhecem, mas essa sigla MDF, ela vem do inglês, né? Que é uma abreviação de Medium Density Fiber Board Ou seja, são fibras de madeira compactadas em média densidade Então a fabricação da chapa de MDF, da placa de MDF, ela é parecida com a fabricação de papel, né? Pra extrair as fibras da madeira pra poder fazer o papel assim como o MDF Então depois que extrai essas fibras, elas são compactadas com resinas, com colas, com algumas outras substâncias E elas são prensadas pra poder dar esse acabamento aqui mais liso, mais homogêneo Então a diferença de um pro outro é que os MDFs que são mais escuros, eles são fabricados a partir do eucalipto Que é uma madeira que as fibras dela, por elas serem menores, elas quando são compactadas, elas dão mais resistência Então as chapas de MDF que são de eucalipto, elas, por exemplo, se você vai fazer uma prateleira, né? Que é o meu caso Se eu faço uma prateleira com um vão de 80 centímetros Se eu utilizar o MDF de eucalipto ou MDF a partir de pinos, que é esse mais claro A probabilidade do MDF de pinos ele envergar, ele ceder é muito maior Porque as fibras do pinos, né? Da madeira, elas são maiores Então ela não tem essa amarração na hora da compactação Ela até tem, só que é menor Então a resistência dela, quando a gente fala em relação a comprimento, ela é menor E aí tem a questão do custo também O MDF a partir de eucalipto, ele é um pouco mais caro Por conta também dessa resistência Só que essa diferença, ela é muito pouca Então algumas pessoas, elas optam, às vezes, por questão de centavos Um, dois reais, optam por uma mais barata Mas a questão da qualidade Até se você observar a homogeneidade do que é feito a partir de eucalipto Ele é mais uniforme, mais liso, né? Diferente do pinos O que eu percebo, Lucas, é que tem MDFs que eles são mais ásperos Por exemplo, esse tipo de MDF aqui é um MDF da Cacos E o MDF da Cacos, a gente pinta e ele não fica áspero Enquanto que eu já trabalhei com outros MDF Que na primeira vez que você passa a tinta Ele fica com aspereza muito grande E há necessidade de você entrar com lixa Tem alguma explicação? É o que algumas pessoas chamam isso de arrepiar, né? Isso, arrepiar mesmo É, é uma das coisas também em relação às fibras, né? Como as fibras do eucalipto, elas estão ali mais prensadas, mais juntas A probabilidade dele estufar, ela é menor Por conta da resistência até das resinas que são utilizadas Para compactar o MDF a partir de eucalipto, entendeu? Muito bom Agora, essa parte de arrepiar O que você pode fazer também para evitar que isso aconteça É impermeabilizar ele antes Que dica top Qual é a sugestão que você passa para a gente Para impermeabilizar o MDF? Como vocês trabalham com artesanato Eu recomendo vocês utilizarem a goma laca, né? A gente estava até conversando sobre isso antes de Isso, a goma laca indiana De começar o vídeo A goma laca indiana Por questão até do cheiro Não inala um cheiro tão forte Mas existem alguns selantes no mercado Sim Que são próprios para isso também Que você consegue utilizar Aqui no canal, eu até já compartilhei com os meninos e as meninas do canal Sobre um fundo isolante que eu uso Que é o Sparlac E o MDF, ele absorve muito rápido Agora, assim O que você... A questão que muitas pessoas pensam é Eu posso pintar direto o meu MDF? Olha, eu não quero pintar... Eu não quero selar Então, Lucas Tem diferença quando eu uso a goma laca Vamos dizer que a goma laca indiana Ou um fundo isolante E quando eu ignoro essa parte Pulo essa parte E já entro direto com a tinta na peça Tem uma diferença? Isso pode danificar? Eu fico pensando muito na questão de mofo, de umidade Isso interfere no trabalho? É sempre que você isola uma peça Sempre que você sela uma peça O nome já diz, você está selando ela, está protegendo ela A gente observa aqui a superfície do MDF, ela é lisa e tal Só que ela é porosa Isso Então, a seladora ou a goma laca que você utiliza é, primeiro, para poder fechar esses poros Uhum E aí dá essa primeira proteção na peça E aí depois você vem com a tinta e ela já entra com acabamento melhor Se você pintar direto, você pode? Pode Porém, você corre o risco do acabamento Porque como você está passando a tinta direto aqui O MDF vai puxar aquela tinta Sim Então se ele puxar demais, pode ser que em alguns lugares fique até falhado a tinta E aí você precisa dar uma outra demão Então aí entra o retrabalho Às vezes a pessoa quer fazer isso para economizar Só que ela acaba tendo o retrabalho Eu vou gastar mais tinta para a cobertura Exato E eles falam, ah, mas eu vou gastar se eu for utilizar alguma coisa para selar Mas aí se você não considerar o seu tempo Que você vai precisar ter o retrabalho Você está gastando também do mesmo jeito Até porque É um prejuízo que você tem também, né? Até porque a nossa tinta, ela é a base de água Imagine um MDF que ele não teve essa impermeabilização E a tinta é a base de água A água vai entrar com mais força no MDF Exato E futuramente eu posso ter ou meu cliente Já que eu penso em vender também Meu cliente pode não ficar tão satisfeito com o produto que ele comprou Exato Então Lucas, eu tenho mais uma Eu vou explorar você Tenho mais uma pergunta para te fazer Qual dica que você dá na hora de escolher Para que eu faça uma boa escolha de uma peça Quais são os critérios que eu devo ter Na hora de comprar uma peça Para não ter prejuízo depois? A primeira coisa É você ter em mente o que você vai fazer com aquela peça Como a gente mencionou A depender da espessura que você vai comprar Você vai ter certas limitações Então se você vai fazer uma caixinha como essa Baú Eu vou colocar as ferragens Então você já sabe Que você vai precisar de um MDF um pouco mais espesso Então essa é a primeira coisa E já em mente, eu vou fazer essa peça E já perceber ali ou enumerar quais vão ser as limitações Ou o que ela precisa ter de pré-requisito Vamos dizer assim Uma outra coisa é observar o acabamento dela Quanto melhor o acabamento da peça crua Menos trabalho você vai ter para poder dar o acabamento para ela Na sua finalização Então você observa Observa os cantos como eu mencionei Se não tem rachadura Se não tem espaço Observa dentro Algumas empresas elas trabalham Com cola mesmo na montagem E só cola Na verdade a maioria dessas peças São montadas apenas na cola Então você observa Essa aqui por exemplo Se você observar aqui dentro Ela tem um excesso de cola nas pontas Então isso vai te exigir um tempo Para poder fazer essa limpeza Então tudo isso é bom você observar Porque você ainda em mente já o que eu quero E tendo uma peça o melhor acabado possível Ainda crua Menos trabalho você vai ter de mão de obra Mais rápido você vai terminar aquele serviço Automaticamente a sua lucratividade daquele serviço vai ser maior Porque você vai trabalhar um tempo menor E vai deixar de ter um retrabalho Ou ter uma limpeza muito complicada Para poder preparar aquela peça Quer dizer, eu vou pagar um pouco mais Pelo MDF de uma qualidade melhor Um acabamento melhor Em contrapartida Eu vou economizar o meu tempo Que tem um valor muito grande Porque ao invés de ficar 30 minutos Pintando Lixando Tentando dar um jeito nessa cola Que tem excesso Eu posso fazer No mesmo tempo que eu estou fazendo essa Eu poderia trabalhar com duas Com três Com quatro Exato É isso que você está me dizendo Isso mesmo Porque o tempo é o nosso ativo Mais precioso Então quanto menos tempo você dispende Como eu falei Você aumenta a sua rentabilidade E lucratividade naquela peça em específico Isso mesmo Lucas, eu gostaria que você falasse um pouco Sobre o seu canal Sobre o meu canal Tá bom Isso O canal Aprender e Construir Esse nome veio Porque desde muito cedo Desde pequeno Eu sempre fui aquela criança Que mexia E modificava os brinquedos Sabe E com o tempo Conforme foi passando Eu sempre trabalhei Nesse mercado De construção De decoração Iluminação Isso sempre me encantou Até que eu conheci O mercado de imóveis planejados E aí foi onde O encanto Ele transbordou Você se encontrou E a ideia de fazer o canal Aprender e Construir Porque a ideia do canal É a gente passar uma informação Teórica Para que você aprenda Sobre aquilo ali E que depois você vai construir Ou seja Você vai colocar em prática Então Depois que a gente começou A postar algumas dicas E tal Mais focados Na parte de imóveis planejados A gente percebeu Uma demanda Que as pessoas tinham De aprender a fazer Os imóveis planejados Por que não? E aí eu criei um curso Onde eu ensino Desde o começo Do zero ali Para quem Tem alguma noção De marcenaria Ou não tem noção nenhuma De como é que ela pode Aprender a fabricar Imóveis planejados Utilizando apenas Ferramentas manuais Então hoje Do zero Eu não tenho nada Não tenho ferramenta Nunca tive noções Não sei Mas eu tenho um desejo De aprender Que eu posso passar lá No canal Aprender e Construir Que você vai me ensinar A fazer uma peça? Vai Lá no canal Tem várias dicas Pontuais Né Esclarecendo E respondendo Algumas dúvidas Na parte da fabricação Como ele é um conteúdo Muito detalhado É muita coisa A pessoa Ela realmente Ela entra ali Sem saber nada E ela consegue Fabricar os imóveis dela E o que a gente percebe No feedback dos alunos Tem pessoas Que elas querem aprender A fazer imóveis planejados Para fazer os da sua casa Sim Porque às vezes Contratou uma empresa O orçamento Talvez ficou Ficou fora Do que ela pode pagar E tudo isso E fazendo os seus próprios imóveis Do método que eu ensino Você economiza até 70% Do valor da renda Ela pode ter uma fonte de renda Exato Então tem as pessoas que entram Para aprender E aí começam a fazer serviços Para fora E tem aquelas que já entram Com a intenção Não, eu quero abrir um negócio De imóveis planejados Então serve para essas duas pessoas Muito bom Muito obrigada Imagina Agradeço de coração Sua visita aqui no canal Então convido Se você quer aprender A fazer imóveis planejados Visita o canal Aprender e construir Fala lá com o Lucas Ele vai ter prazer Em atender você Fica de olho Na próxima turma Que ele for abrir E aí você já se matricula No curso dele Eu agradeço Gratidão Por sua Companhia Beijo E Tchau, tchau Tchau, tchau Até mais